Estou vendo um filme, cada estrada que eu passei Cada história que eu vivi, os futuros que eu sonhei Cada dia, cada mês, cada estação que eu dividi com vocês Abre meu coração, se um dia alguém falou que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua, sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez só de lembrar Poder te abraçar, se a estrada se abrir, eu tiver que seguir Vou levar comigo cada amor de amigo Como não querer de novo, posso até ser bobo com vocês Veria tudo outra vez Portas se abriram, tive dias de frio Histórias surgindo, corações se unindo Cada choro, cada riso, cada emoção que eu dividi com vocês Abre meu coração, se um dia alguém falou que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua, sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez Só de lembrar, poder te abraçar E os laços que eu plantei, que formaram raízes no meu chão Vou colher por toda a vida, amigos do meu coração Se o mundo te esquecer, quando o dia amanhecer Quero estar aqui também, vamos juntos pro ano que vem Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir, se eu tiver que seguir Vou levar comigo cada amor de amigo Como não querer de novo, posso até ser bobo com vocês Viveria tudo outra vez Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Desde que esse canto Lave o prato do mundo Pra trazer pendão E dividir o pão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho Dos que ainda vêm A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o prato do mundo Pra trazer pendão Pra trazer pendão E dividir o pão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E fazer a terra inteira feliz Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz